Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, dessa vez agora a gente veio trazer a grande perda de um ator fenomenal que participou de com 007, viva e deixe morrer. Ele que faleceu hoje na Flórida Medical Center após uma longa luta contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tinha 83 anos de idade, nascido e criado no bairro de Liberty City, em Miami. Ele começou sua carreira de ator com participações de séries muito importantes como Flipper, filmada na Flórida entre os anos de 1964 e 1966 e chegou em Hollywood durante o auge da tendência Black Exploitation, de filmes criminais e de trilhas Soul e elenco negro. Sua estreia no cinema foi em Riff, na Arlen, em 1970, um dos primeiros lançamentos de Black Exploitation. E logo em seguida, ele foi enfrentar Schaaf no filme em 1971. Ele deu a vida a um pequeno gangster chamado Leroy, capanga do rei do crime, de Arlen. O destino de seu personagem foi ser jogado pela janela pelo detetive particular, eternizado por Richard. Olha só, o ator que estamos falando aqui é o Tomilani, que participou de vários filmes importantes e acaba de nos deixar. Bem, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!